Peraí gente, peraí que quem chegou aqui agora foi Jens e Tiberlake É flip, viu? É bola Vai malhadão Alô, malote Vai malhadão Vai malhadão Bola, pardão, tuto net Vai malhadão Malhadão Malhadão, malhadão, malhadão Vai malhadão Vai malhadão Malhadão Malhadão, malhadão, malhadão Foi você, foi? O Epagodeu O Epagodeu Vem o que sei O cheque O shake da liberdade é meu que show Meu pagode é massa Meu steak, shake, desliza Quem gostou de milk shake, vem índio Pivete, índio, índio Vem, pivete, índio, índio Vem, pivete, índio Vem, pivete, índio Vem, pivete, índio Eu também posso? Malhado, você que tem o sonho de ser cantor Faz aí Vem, biel, biel Larga o doce Vem, biel, 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 biel Larga a sensualidade e bebe nelas, vai Biel, 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 biel Biel, 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 b eu ficar rouco, você canta.